Delinquente, a sociedade passa a culpa, na favela é nós que julga, você não... Ei família, ei família, bota a mão pro alto, bota a mão pro alto, os MC vem na batalha e toma cena de assalto, bota a mão pro alto, bota a mão pro alto, os MC vem na batalha e toma cena de assalto Ou, 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 ou... Não demorou, deixa que eu crio um ataque, porque cê dá alarde, cê Você é diferente, fala muito, ô Lorunjo Zé Sabe por quê? Eu sigo na rima profunda Você é Lorunjo Zé controlado com braço na pula Você tá ligado? Você é cheio de grafina Falou de areia, mas eu te deixo atoladinha Você tá ligado? Olhando pra você, você é cabreiro Vou lá apagar a mão, você tá precisando de um barbeiro Demorou, nenhum barbeiro ou um cabelereiro Tá entendendo agora como que eu tô ligueiro Aê, só foi ideia rasa O Lorunjo Zé vem acompanhado da Ana Maria Braga Mas você não entende, meu parceiro é casa fora do maralho Olha a dona Maria aí do seu logo lado Tá entendendo, mano, que eu falo empatia Essa daqui é a Maria, dona do Maria, José da Chofi Tem uns dias que eu não vou no barbeiro Que o cabelo não tá na régua, mas minha rima tá em dia Já você tá voltando por um ideia técnico médica Sabe por quê? Mão fruta Eu passo meu freestyle mantendo minha cungu Não sabe que tá planta e aí eu ganho até beijo Tô com a faca hoje que eu corto do ex-cheio Aê, tá ligado pra quem tem da irreferência Meu parceiro é você não aceita Mas a hora, tá entendendo? Eu tô improvisando, vi que tava lá em Paris E nessa rima você tava pensando Vai fazer o quê? Tá entendendo o animal? Pra mandar essa rima, pega direito o autoral Você não entende, ô seu otário, então eu explico para ti Você não vai ficar bonito nem com o produto jequitinho Você tem que ser treco no tirinho, tem o dom Você não fica bonito nem com o produto da Avon Só que você sabe que eu faço freestyle e eu tô na track Para de falar nego, hein, papeta de proeta Vamos lá, tem mais uma Sabe querer um empapê, eu sou sujeito homem Não precisa falar nada, sua mina que te come É, me será? Boa lá, minha mãe Boa, minha mãe É, me será? E eu agradeço por ele estar no topo E é por isso que eu faço com dores Porque é um ritmo pra falar as dores Muito barulho, rapaziada Por onde quem começou, rapaziada Por onde quem começou, esse ali gasta Que acho que eles ganham esse primeiro round de muito barulho Cirilo Itaixis Céline Itaixis Cirilo Itaixis Céline Itaixis Céline Itaixir, 1 a 0 Esse é o espoio do ano aqui de Xababa Anovexaba, Anovexaba É o monja de Xababa, ele jogou o outro na frente E vocês querem ver? Flanque! Entenda o seu ossário, nessa vida desanima Cê é queimado em Londrina, free splana as suas minas Cê tá entendendo, mano, que aí você só zomba Fala da minha mina, vai parar no micro-onda Mas calma, meu truta, sabe que eu tô na sessão Foi só uma punchline, não leve pro coração Cê sabe que eu faço free, é só pra diminuir Cê não entende que eu faço aqui, vai evoluir Sabe por que meu truta, eu tô aqui na sessão Você levou pro coração e ele tá na minha mão Ok, sabe, sabe, sabe que então eu corto sua cara a metade É que eu não entendo seus papos porque eu vim pra falar das verdades Da realidade que tá na frente da gente E com essas ideias que você tem, não é coerente Eu também tenho ideia coerente Ideia conivente, gente morre na minha frente Tá entendendo que eu tô no free, eu não tô jantando Eu tô pegando e matigando o MC Você não entende, seu ossário Esse daqui é o proceder Chato pra caralho, por isso sua mina larga o C Cê tá entendendo, mano, que ele me entende Quando é batalha, o Cirilo sempre surpreende Calma lá que nós te entrega A menina não me lagou, ela tá internada em você falando merda Sabe que eu faço sua sagaz, eu te te falo a merda e suje um pouco mais Tá ligado, mano, te deixo com dor Imagina a princesa que é, vendo o povo da minha cor Morrendo cada esquina que passa sem alegria E eu faço isso pra mostrar que eu tenho coerência Eu tenho peso de perder um irmão Eu tenho peso de ajoelhar e rezar pra salvação Tá entendendo que eu tô no proceder Enquanto eu tiver rimando, o sangue nunca vai escorrer Cê não entende, meu parceiro, eu te falo o proceder Lá no hospital é você aqui, que namorado é você Você acha que isso é franco na moral? Cê sabe que eu faço talento no instrumental Sabe por que, meu puta, não deixo o que dizer Ela tá internada, o que que eu posso fazer? Cê sabe que eu, sabe que eu vivo sempre Uma calma, essa é a diferença que eu vivo entre o sangue e a alma pro hip hop Por que aqui a gente não é snob e você não entende Por que você não tem o que dizer? Eu também doei a alma e o coração Doei a rima e a improvisação Tá entendendo que eu faço um freestyle e eu tô na linha Doei a rima e o coração, esse buimento foi folhinha O que eu faço? É um serinho mesmo, o homem já falou que é ele, esse é para a próxima rapaziada. Essas ideias é real, não coloque no notebook, depois que ela morre faz textos no Facebook. Tá entendendo, rola pouco, eu sou animal, minha batalha é fora ele, cê sabe, é na moral. Não, é na moral, então por que não ataca eu? Por isso mesmo que cê se fudeu. Tá entendendo? Como você é demente, é fácil atacar o cara, porque cê tremi as pernas na minha frente. É que não. Cada nada rima que eu faço por cê é uma rima, tá entendendo, farsa ama a verdade. Ganhou uma batalha e perdeu a humildade. Amai, eu não perdi a humildade, eu ganhei toda a tonalidade e toda a repreensão de cidade. É isso mesmo, tá entendendo? No momento ganhei a batalha e ganhei reconhecimento. Cê não entende, meu parceiro, escuta o que eu vou te falar. Falou que minhas pernas tem, mas começo a gaguejar. Tá entendendo, parceiro, que vai as vida. Na verdade, cê quiser, nós troca o soco na salida. É isso mesmo, seu arrombado. Fala da batalha que eu ganhei pra Super Leste. Cê nem tava classificado. Por isso que eu tô procurando que é o dia da sua morte. Não tô classificado, agora a sua vida cai. Tava focado em postar a música que cê escuta no Spotify. Tá entendendo, cuzão, que você é meu fã. Se cê quiser, meu parceiro, eu te mato até amanhã. Demorou, música no Spotify. Tava focado. E é por isso que eu tô fazendo improvisado. Tá entendendo? É sem caô, cê enfocado no Spotify. E eu ganhei batalha que cê não ganhou. Enquanto cê não é verdade, é tua representação. Mas aí, Celinho, tem batalha e cadê o seu som? Eu não escutei, cê não sabe a proposta. Ninguém escuta as suas músicas, você só fala bosta. Mas da hora, eu tô improvisando. Cadê o som, cê não tá vendo a sua que você já tá levando. Cê quer mais conflito? Quer mais rap? Você quer mais compromisso? Parulho é pra essa batalha, Celinho. É isso, rapaziada. Batalhão de grande nível. Por hora de quem começou, rapaziada? Celinho. Quem acha que ele levou essa final brava? Muito barulho, ei. É final não, dois. Foi feiro, pô. E aí, família? Quem acha que foi o Celinho? Muito barulho, por favor. É isso. A sociedade passa a culpa. Na favela é nós que julga. Você não...